O Superior Tribunal de Justiça tem, entre suas atribuições, uniformizar o Direito Federal no Brasil. No Direito Privado, entre as atribuições que a gente tem, é julgar questões de Direito Marítimo. Elas são poucas relativamente a algumas questões que são levadas ao nosso Tribunal Superior, mas quase todas as questões são resolvidas no âmbito da arbitragem, que é a grande maneira de resolução de conflitos nessa área. Mas, sem dúvida, aqui hoje é uma fonte de aprendizado importante para todos nós, porque nós vamos poder participar desse momento histórico de transição dessa entidade representativa de um setor tão importante.